Essa hembra é mala, essa hembra se dá, essa hembra não quer. Tereza cansou de ser pobre. Na minha condição, eu preciso de muita coisa, não acha? Ela sabe o que quer. Isso é exatamente o que eu preciso, madrinha. Ai, que menina. Para mudar de vida. Deixa eu seguir com os meus planos e vê se não coloca tudo a perder. Está disposta a tudo. Eu venho por causa da proposta que fez de pagar a minha faculdade. O que quer em troca? Terceiro capítulo de Tereza. Nesta quarta, 15 para 5 da tarde, no SBT. Tereza está tomada pelo rancor. E eu juro que vocês vão se arrepender. Mas tem uma carta na manga. O professor Arthur de la Barreira. Eu vou lá falar com ele agora mesmo. Alcança ela, corre, antes que ela cometa a pior besteda da vida dela. A vingança está só começando. Eu venho por causa da proposta que fez de pagar a minha faculdade. Como eu vou ter que pagar? Nesta quarta, 5 da tarde, terceiro capítulo de Tereza. Alcança foi muito tempo. Você já está a ver quando vai falar com a gente. Você vai хотя? Eufre, porque você quer que vai? E aí, você vai se arrisitar. Obrigado.